Tenho 23 anos, sou do Rio de Janeiro. Comecei o Jiu-Jitsu quando eu tinha em torno de 10, 11 anos de idade. Na época era um pouco de moda, meus amigos tudo treinavam. Meu irmão mais velho treinava Jiu-Jitsu, daí eu não treinava. E aí meu primeiro professor, que é o Fábio Andrade, ele tem um projeto social em Bangu, Rio de Janeiro. E daí ele sempre me convidava para treinar e eu sempre dava uma desculpa até um dia que ele falou, ah, eu tenho um kimono para você. Então aparece lá na segunda-feira para treinar. Através dessa oportunidade eu conheci o Jiu-Jitsu. Cada dia mais, quanto mais eu ia treinar, minha paixão aumentava e me fez chegar até aqui. Primeiro, eu acho assim, quando você quer competir profissionalmente, você tem que estar se dedicando para estar pronto para competir.